Cicónia 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 é um nome científico da cicónia branca, espécie admirada e protegida pela maioria da população do nosso país e da generalidade da Europa. É uma ave de grande porte com uma silhueta inconfundível. A plumagem, idêntica em ambos os sexos, é maioritariamente branca, com as penas de voo e respectivas coberturas pretas. As patas são compridas e, tal como o bico, são de cor vermelho alaranjado nos adultos. Quando voam, o longo pescoço e as patas ficam totalmente esticados. As cicónias brancas são migradoras e as populações europeias voam para a África subsaariana entre julho e setembro. Aproveitando as correntes térmicas, seguem sobretudo duas rotas. A mais importante, através da Turquia, percorre o Val do Nilo em direção a sul. E a outra, através do Estreito de Gibraltar, atravessa depois o Saara. No entanto, o número de cicónias que permanece durante todo o ano na Península Ibérica tem vindo a aumentar. A partir de novembro, as cicónias começam a regressar aos locais de reprodução na Europa. Em Portugal, instalam-se na generalidade do território continental, mas são mais comuns na metade sul do país. A norte destacam-se as regiões do Baixo Mondego e da Ria de Aveiro. As cicónias brancas formam casais que se mantêm durante todo o período reprodutor e, geralmente, utilizam os mesmos ninhos ano após ano. Estes podem atingir grandes dimensões. Muitos são mesmo utilizados por outras espécies de aves para aí construírem os seus próprios ninhos. Os ninhos são construídos em árvores, mas chaminés, candeeiros de iluminação pública, placas de sinalização de estradas e postos de energia são bastante apreciados. Para permitir a estabilidade dos ninhos e evitar acidentes, em algumas destas estruturas foram colocadas plataformas e, em algumas zonas, cataventos para impedir a sua construção. Mas, neste último caso, nem sempre com sucesso. Embora possam nidificar de forma isolada, as cicónias brancas surgem frequentemente em colónias com várias dezenas de casais. e, em uma das escritas Os machos chegam mais cedo aos locais de reprodução e escolhem os ninhos. Encontrar um bom ninho ou um local adequado para o construir é fundamental. É também nesta altura que as cegonhas mais jovens se estabelecem casais. Durante todo este processo geram-se alguns conflitos. Nada difícil de resolver. Os laços entre o casal são estabelecidos e constantemente reforçados através do bater do bico e movimentos da cabeça. A primeira tarefa dos casais consiste na construção ou na reparação dos ninhos e o transporte dos materiais para o efeito é realizado sobretudo pelos machos. Transportam vários tipos de materiais, pequenos paus para reforçar a estrutura e outros mais fofos, como palha ou erva, para revestir o interior onde serão depositados os ovos. Os pares copulam frequentemente até a altura da postura, que ocorre habitualmente durante o mês de março. A postura é usualmente mais bolya. de 3 a 5 ovos, brancos, com cerca de 100 gramas e postos habitualmente com intervalos de dois dias. A tarefa de incubação dura cerca de um mês. É sobretudo assegurada pela fêmea, mas nela participam ambos os membros do casal. Quando as crias nascem, têm o corpo revestido por uma penugem acinzentada, que passa à branca nas duas semanas seguintes. O bico e as patas são cinzento escuro, em vez de vermelho alaranjado, como nos adultos. Nas primeiras semanas de vida requerem muitos cuidados. Mal se conseguem pôr de pé e passam o dia a dormir e a comer. O bater das mandíbulas e os movimentos do pescoço começam muito cedo, quer seja como uma saudação para mostrar alegria, como sinal de perigo, ou simplesmente para pedir comida, o que acontece frequentemente. Enquanto pequenas, há sempre um adulto no ninho para asaquecer, proteger e mimar. E em dias de chuva, frio ou mesmo de calor, este abre as asas para que as pequenas cegonhas se aninham, mas ao fim de algum tempo, as mais atrevidas não resistem a vir espreitar. As crias desenvolvem-se rapidamente devido aos cuidados dos progenitores, que se alternam em todas as tarefas. A plumagem começa a assemelhar-se com a dos adultos e as pequenas cegonhas dedicam-lhe cada vez mais atenção. Manter o equilíbrio no ninho é uma tarefa difícil. E neste processo, quer as asas, quer o bico, são fundamentais. Os cuidados com o ninho, para o manter confortável e seguro, são assegurados durante todo o período em que este constitui a morada da família e todos colaboram nas tarefas. E este processo, quer asas, quer asas, quer asas, quer asas. Música A CIDADE NO BRASIL Desde cedo, e tal como os adultos, as pequenas cegonhas mostram ser muito assiadas. Sujar o ninho não é permitido. Os adultos alternam-se entre os cuidados às crias, ao ninho e na procura de água e de alimento nos campos da proximidade. As cegonhas caminham lentamente com o bico apontado para o chão, procurando ver o alimento. Podem capturar e ingerir anfíbios, répteis, pequenos mamíferos, insetos e lagostins. Quando o adulto chega ao ninho, é recebido com grande entusiasmo pelas pequenas cegonhas, que lhe dão as boas-vindas e ficam ansiosamente à espera do alimento. E quem for maior e mais rápido, terá uma refeição mais farta. No entanto, o alimento é suficiente para que todos fiquem satisfeitos e não surjam conflitos. Para além da agitação na hora de comer, a vida no ninho é muito tranquila e passa, sobretudo, a tratar das penas e a dormir. E quem for maior e mais rápido, terá uma refeição mais profunda. Para quebrar esta monotonia, a mais pequena coisa serve para a brincadeira. As crias interagem umas com as outras e as mais fortes não são agressivas, ao contrário do que acontece em outras espécies. Com cerca de mês e meio, as jovens cegonhas, já com a plumagem idêntica à dos adultos, fortalecem as pernas, colocando-se de pé no ninho e tentando manter o equilíbrio com a ajuda das asas e do bico. Passam também bastante tempo a exercitar as asas, preparando-se para o primeiro voo, o que acontece com cerca de dois meses de idade. O que acontece com cerca de dois meses de idade. A cor das patas primeiro e depois a do bico vai passando de cinzenta a vermelho-alaranjado, como nos adultos. As mais velhas são as primeiras a sair, mas enquanto alguma permanece no ninho, há sempre um adulto por perto. Leva-lhe água, já que nesta altura o calor pode ser intenso, mas apesar da pedinchice, fornece-lhe cada vez menos alimento para a estimular a sair. A CIDADE NO BRASIL A confiança ainda não é muita, até que um dia a jovem cegonha consegue sair e juntar-se a outras que, tal como ela, já procuram o seu próprio alimento. Nos primeiros tempos, ainda regressam algumas vezes ao ninho, mas pois ar num espaço tão pequeno não é nada fácil. Depois de uma acentuada regressão no número de casais reprodutores, até meados da década de 80, a cegonha branca encontra-se atualmente numa fase de recuperação e é considerada comum. A sua ligação ao homem é clara desde tempos remotos, seja por serem benéficas para a agricultura, ao controlarem algumas pragas, voadores excepcionais ou pais extremosos, ou simplesmente porque são grandes e bonitas, o que é facto é que as cegonhas são amplamente protegidas e queridas pelas populações locais. A cegonha branca possui hoje uma importância fundamental na sensibilização e educação ambiental e constituem um bom exemplo da consciência conservacionista das populações. A cegonha branca está feita entre deputadas, A cegonha branca pode-se ajudar sem ter pastas ou não ordered. A cegonha branca está feita para descobrir muito rápido. A comunidade está feita entre empató e empató e em Montagudi. Não queira para perguntar em uma camp Isto. O curso em portanto, e apenas tor detailsす. Cl hypoth Simpinnas e Permanja que encontre-se quando um rancho stellt-se no Natalia perfiluente novas, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL